Jonathan, Jonathan Hortolândia, brincou um pouquinho, dia do trabalhador, trabalhou um pouco hoje né, com os dois braços ou só com a direita ou com a esquerda, com as duas, aí sim, olha o tamanho dessa húngara que ele pegou aí rapaziada, vamos pesar dessa carpa húngara aqui ó, 1º de maio, quer tirar a carpa húngara pra fora? 2.023, olha o ferrão dela enroscou aí ó, pegou de tudo, matrincham, patinga, bagre canadense, catfish e pegou uma húngara bonita hein rapaziada, uma húngara aí pesando mais de 3kg aí ó, pegou um ferrão, só aquela pra baixo forte que ela vai, aí ó, vamos dar um pausa aqui rapaziada Continuando o vídeo do Jonathan de Hortolândia, olha que carpa húngara bonita rapaziada, 6kg aí ó, Hortolândia na área, 1º de abril, trabalhou legal hein, pode chegar hein, rapaziada soltou 600kg hoje, não deu muito bom não hein rapaziada, pescaria aí ó, aí ó, soltou catfish, as matrincham, soltou 1 tonelada na sexta, 500 e matrincham, 500 e pacu, pacu saiu bem no sábado, mas as matrincham tá no lado aí ó, show, parabéns viu velho Ó, bonitona hein, tá maluco rapaziada, 6kg cravado aí ó, pescarão aberto 24 horas, agora são 5 horas da tarde aí ó, só chegar aí, bastante vaga pra pescar, beleza?